Dê do céu, é bom demais essas coisas. Bora, né? Nerildo Nerivar. Rapaz, como é que você explotou o Brasil inteiro? Coragem. Carregando todas nas costas. Coragem. 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 Porque... O Nerildo fez... Mas ficou com umas placas. O Maribone pegou nele. Esse homem desceu no... Ficou bravo. Todo roxo. Todo roxo. Coitado, eu fiquei com pena dele. Mas tá bom. Tá bom, tá bom. Mas chorou muito. Eu nunca vi seu homem chorar. Maribone o bicho é infernal. Mas aquele Maribone tatu que quando pega... Esses gás é igual meleta. Aquilo é... Coragem. Pior que é a facada que o Bolsonaro levou. É uma pancada. Eu tava lá em Séries. Eu e o Nerildo. Lá na... Eu vi livro daquele Maribone tatu. O Nerildo é desse tamanho, ó. É do meu tamanho. Parece um punhal, moço. E pegou o Nerildo por trás. Graças a Deus que ele tava de calça, né? Ainda bem. Ontem eu tava lá em Séries. Eu e o Nerildo. Com alguma... Alguma placona lá. E o Nerildo de boneco também. Desfarçado. Aí parou um cara lá em cima. Coiã. Coiã. Deixou na caminhonetona silveirada preta. Não foi, Nerildo? Não foi. Quem com esse cara aí? Ô, quem com esses caras aí? O Nerildo falou pra ele do quê? Trabalha pra ele, rapaz. Nós não sabemos onde é que esse cara fica, não. É, rapaz. Quem queria fazer o quê? As histórias do Nerildo do Nerildo. É bom, né? Tem mais um? Tem mais um aqui. O cara perdeu na Amazônia, né? Perdeu lá e... Desesperado ligou aqui em Goiânia. Lá na Amazônia. Paz desesperado ligou aqui. E cai bem no escritório do Newton Pinto e do Tom Carvalho. Saiu o Newton Pinto vacaiado. Quem que foi? Tô perdido aqui na Amazônia. Nós tô perdido aqui na Amazônia. Ele falou, se der burro demais. Cega as placas do Nerildo do Nerivão. Cega as placas do Nerildo do Nerivão. Cega as placas do Nerildo do Nerivão. Ele morou pra Goiânia. Eu vi isso aí, cara. E o Leonardo também falou de lá. Eu vi uma plaga. Nerildo do Nerivão. Dá uma vez, Nerildo. Conta pra ele uma vez. Os caras deu 500 mil pra achar Nerildo do Nerivão. Conta aí, Nerildo. É, saiu o jornal lá de São Paulo. São Paulo. Procura Nerildo do Nerivão. Vivo ou morto. Recompensa 500 mil. Falei, nossa Nerivão, vamos correr. Vamos, mas tá fudido aí. Vai matar nós aí. Mas ficou escondido muito tempo. Quer dizer, coitado. Onde é que eles acham 500 mil, né? Mas não acha. Não acha, não. Não acha. Lá nisso o Nerivão agora tá sendo convidado pra entrar na Fazenda, viu? É? É. Você aceitou o convite? Não, vou analisar. Vou pensar se vai ser bom, né? Não, não sei se vai dar certo. Elevão, então, vambora? Vambora não, eu quero que vocês vambora. Não espere aí, você faz um minutinho. O jatinho Nerivão tá esperando ele ali. Quando ele quer ir embora, faz assim, ó. O que eu não tenho. E aí, galera? Gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa. E aí, galera?